E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo da série de Hollow Knight Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Tô aqui exatamente no local onde a gente parou, certo? Vamos sair aqui do banco, né? Mano, que jogo bonito, hein? Ai, ai, ai Tô gravando esse vídeo, galera Antes de postar o primeiro vídeo da série Então as dicas que vocês me deram Eu ainda não sei porque eu ainda não postei o primeiro vídeo, beleza? Eu já vou comprar, tava pensando, já vou comprar um negócio aqui, galera Eu já vou comprar o lápis Passa nada Eu vou comprar o lápis A pena, quer dizer, né? Ó, você precisa disso se você quer atualizar seu mapa Esse aqui é muito útil, velho Já vou comprar Sim Muito demais Que com uma moeda Peraí, mas aí o item mudou, não mudou? Deixa eu ver É, agora já não tem mais pena, ó Exatamente Tá Passa nada, vamos lá Deixa eu ver se atualiza com os locais que a gente já viu Ah, tá Olha ali, ele coloca na mão o papel, olha lá, que bonito Esse jogo é muito bonito, hein, o Loki Que isso Do lado de lá, passagem do rei, lá onde a gente foi, né? A gente começou o jogo lá e viemos pra cá Olha só Vamos descer aqui No vídeo passado O meu objetivo agora é o seguinte Juntar a moeda pra comprar a bússola A bússola A gente sabe mais ou menos onde é que a gente tá, né? A gente tá ali, ó No Dirt Mount Ali, eu acho que é assim que se pronuncia A gente tá embaixo daquilo ali Estamos ali, né? Vou pra direita Que é onde a gente foi no vídeo passado Tem alguns caminhos lá Que são caminhos Que a gente viu Peraí, tem coisa aqui embaixo Peraí Calma aí, cara Eu preciso dessas moedas, cara Eu preciso das moedas Tá Mais nada aqui Eu não sabia que era só a moeda que tinha aqui Já peguei, né? Vamos pra cá Que é onde a gente foi Mas aí agora a gente vai Explorar De uma melhor forma Eu queria destruir esse bicho aí Pra ganhar moeda Beleza Bora Aqui tem coisa aqui embaixo Deixa eu ver aqui Acho que aqui a gente não veio Ou foi aqui que a gente desceu? Acho que foi aqui mesmo que a gente desceu Eu queria vir pra cá Que foi onde a gente foi Aí o cara deve estar lá embaixo Olha aqui, bicho Vamos pra cá Explorar Vamos começar por essa região aqui Não sei se é uma boa região Mas vamos lá A arte desse jogo é bonita, hein? O louco Vou matar todos esses bichos Que eu preciso de moeda Me dá moeda Eu preciso de duzentos e pouco Pra comprar a bússola Pô, bicho Tá de brincadeira? Peraí, então Restaura a vida Tá Não dá pra ir ali agora Vamos seguir Se puder deixar o like Galera, o like ajuda muito Beleza Aquele cara ali Olha aqui O mapa atualizou Não era pra atualizar? Tipo Ou eu tenho que anotar? É que eu comprei a pena, né? Se bem que Acho que pra atualizar o mapa Eu precisava da bússola Enfim Vamos juntar pra comprar a bússola Verdade é essa Eita Calma aí Tá maluco? O cara pulando mesmo Olha só Vamos ver Calma aí Brincadeira Restaura aí Esse bicho voador é chato, hein? Não, eu não fiz isso, cara Olha eu fazendo uma Só eu mesmo, viu? Eu conto sem vida Pra repor, né? Ah não, tem sim Beleza Não precisa de estar Aqui ali Não precisa de estar cheio Pra eu repor a vida, não Vai cair o teto ali Vai cair o teto ali, ó Aí é burro, né gente? Tem coisa lá em cima, mas Não dá pra eu ir lá agora, não Ah, dá sim Bora Eu não vou descer ali agora, não Galera Preciso da moeda Preciso da bússola E a moeda caiu Tá aí, preciso disso Valeu O que que tem aqui? Mó labirinto Pior que eu tô vindo aqui, né? Sem Sem marcar o local Mas depois a gente compra lá O negócio e marca Não vou entrar aqui agora, não Porque parece que tem coisa pra cá É, não dá pra ir ali agora, não Vambora Porque a gente vai explorando também, né? O que é isso? Ih, rapaz O que que tem pra cá? Tá, vamos entrar aqui não Porque eu achei que poderia ter só uma parede ali Mas pelo que eu vi, dá pra entrar ali Vamos aqui primeiro Que lugar é esse? O templo do ovo negro Esse lugar aqui a gente viu no vídeo inicial, não viu? Aqueles três negócios ali em cima, ó Em cima do entrar ali, ó Que esses três negócios Inclusive tem a cabeça do zumbão ali, ó A da direita é o zumbão, claramente, né? Danado, tá vindo até Kiko Pra pegar nóis É brincadeira Você é um inimigo, cara? Ah, ele tava de costa Olá, como é interessante conhecer outro viajante desses caminhos esquecidos Você é baixinho, né? Você é baixinho, mas parece forte Sou Kihel Eu tenho uma obsessão com lugares inexplorados Certo Este antigo reino é o lar de muitos mistérios fascinantes E um dos mais intrigantes Está diante de nós Um grande ovo de pedra Deitado sobre o cadáver De um antigo reino Tá, o ovo de pedra É o que tá grandão ali, né? Tá Ele está deitado Sobre o cadáver De um antigo reino E este ovo é quente Certamente emana uma aura única Ele pode ser aberto? Está cheio de marcas estranhas Né? Vamos ver, né? Eu amo mistérios E quem sabe As outras surpresas que nos aguardam Nas profundezas Baneiro, né? Ó Algo pra cá? Não Provavelmente a gente vai Vir aqui no futuro, né? Pra resolver essa questão aí Do ovo maluco aí O que a gente vai conhecer no mapa também? Eu preciso de Acho que é duzentos e pouco Pra ter a A bússola Vamos vir pra cá Pra ver o que tem aqui Tá Sem querer cair Mas tá bom Quer levar o bichinho aqui? Pra pegar a moeda Ah Ah tá A gente só deu a volta Por um local Tá vendo Enfim Tá vendo aquela seta ali Do subir A seta que tá se mexendo Ali tem um caminho E é esse caminho que a gente passou Só que não tá marcado ali Porque A gente não tá com A bússola Eu acho que é isso Então a gente voltou pra cá Beleza Deu pra entender Tem um local Lá pra baixo Não tem? Que eu falei que eu não ia descer agora Né? Eu vou tentar descer lá A verdade é essa Vai ter Deve ter um corte aí no vídeo A pouco eu vou matando esse bichinho Pra pegar a moeda Deve ter um corte aí Certo? Até um local Que a gente não explorou ainda Beleza? Galera Vou entrar aqui de novo Que é onde a gente foi Né? No vídeo de agora Tem um buraco ali Que a gente precisa entrar nele Que eu não entrei Que eu não tinha explorado Lá em cima Né? Então vamos naquele buraco lá Que eu tô curioso pra ver E que deve ter nele Mas o jogo é muito bonito Tô louco Tô destruindo esse negocinho Porque vai que, sei lá A gente ganha alguma moeda Alguma coisinha Né? Esse bicho é chato, hein? Mano, não é possível, velho Eu tenho que pegar o momento do pulo Restaura O buraco é esse aqui, ó Vamos descer aqui, galera Esse buraco Pelo que eu entendi Tá vendo na direita ali, ó Na direita tem um local que desce Aí um pouco na esquerda Depois tem um buraquinho ali Que desce lá pra baixo Eu acho que é esse buraco Então vambora Nunca vim aqui, não Ué? Ih, tá fechado Ih, não dá pra ir lá, não Então acho que eu vou fazer o seguinte Acho que eu vou ter que Deixa eu ver um local que eu não explorei ainda Lá embaixo, depois do cara Dos mapas, lá embaixo Do lado esquerdo Pra esquerda dele Né? Eu vou lá Porque lá acho que eu não fui ainda Porque a gente vai pegando moeda Já, já eu volto, hein? Vamos lá, galera Ó, tô de volta aqui nessa área A gente já passou por aqui Várias e várias vezes, né? Inclusive no vídeo passado Primeiro vídeo da série Se é que o cara tá aqui ainda Deve tá, né, mano? Deixa eu levar esse carinha aqui Pra gente ter Mais moedas Que é o que eu tô precisando No momento Pra cá não tem caminho, né? Vamos descer lá no cara E aí, cara? Eu falei que sou mulher Falei com ela Eu não apresentei? Sim Devo me desculpar por isso Quando se passa muito tempo sozinho Com apenas seus próprios pensamentos Você esquece das sutilezas Meu nome é Cornifer E sempre a ver Explorar o mundo Porque quando nasci Porque quando nasci Eu já viajei imediatamente Deixando meus irmãos e irmãs E minha pobre mãe pra trás É que ele é um penilongo, né? Então realmente é muito Quando nasce Eu acho que é É por isso Que assim que pude Me mudei para Dirt Mount Não sei se é assim que fala Com minha esposa Um enorme e interminável reino Para explorar diante A nossa porta Quem poderia resistir? De qualquer forma Eu vou deixar você retornar Às suas viagens Com pouco de sorte Nos encontraremos Novamente Tenha cuidado Então a gente está ali, ó A gente está lá no mosquitão Do lado esquerdo Embaixo, tá vendo? Eu não vim pra esquerda Eu acho, tá? Pra cá tem local? Não Então deve ser embaixo Aqui, ó Eu não vim pra cá Ou vim Eu não sei Não Apareceu um negócio ali Que isso? Eita Dá pra subir lá em cima? Será? Ih, não dá não Que sinistro, velho Que jogo bonito também, velho Sai fora Bonito demais Tá perigoso O que não está tendo Nenhum bicho pra eu matar Ih, rapaz Tudo bom, bicho Voador? Sinto que eu não posso Cair aqui Não é possível, cara Ah, eu estava testando Bicho, você me ataca, né? Que isso? E ela virou bichinho Ah, me acertaram Ah, sai fora Tô explorando Oi Nossa, joguei aqui, tá? E aí, bichinho E aí, mano Ah Eu acho que eu entendi Esse bicho Ele deve ir lá Pro lugar que tem aquele chorando Tá ligado? Que a gente viu No primeiro vídeo da série Um cara chorando lá Só tinha um dele Agora Eu acho que esse aqui Vai pra lá Né? Tá, então acho que aqui Não tem mais nada pra ver Vamos Retornar Aproveitar e Destruir mais alguns bichinhos Pra comprar A bússola Que a gente não tem ainda Comprei a pena Não comprei a bússola Esse sou eu Eu acho que a gente vai conseguir Pular mais alto No futuro, velho Que não dá pra pular ali Vambora É Eu fui pra direita Que eu não lembro, tá? Lá pra baixo Tá vendo? Na última camada Acho que eu não passei por lá Vamos passar por lá Então Aqui, ó Eu acho que eu não vim aqui Não sei não O que é isso aqui? Opa Mas esse aqui é o paraíso Meu parceiro Eu precisava disso Cara Olha isso aqui Acho que lá embaixo Depois dá pra pegar, né? Me ajuda aí Pegar rápido Que vai que Some depois, né? Ih, fechou o portão E a música mudou E olha lá Filha, é um jogador de Cuphead, meu amigo Pra tu me acertar Tu tem que ser muito rápido Ué, mais um? É Foi sem querer O que eu tava falando Foi sem querer, gente Deixa eu me curar aqui Rapidão, carinha Que eu já vou juntando Mais alguém? Acabou Abriu o portão Pô, maneiro, hein? Tá Tem local pra cá Aqui pra cima Tem um lugar ali E aqui pra baixo Tem lugar também, ó Vamos aqui pra baixo primeiro Não consigo pular Não consigo pular ali ainda Opa Aí sim, rapaz Aí eu fico louco O jogo O jogo realmente Ele quer que você explore, né? Pra que você tenha os itens aí necessários E eu acho que eu já tenho o suficiente Não tem, não? Pra comprar a bússola Eu não lembro exatamente quanto é a bússola E aí, bichinho E aí, bichinho O que é que tem aqui? A música mudou Mas não dá pra ir pra lá, né? Tá E aí, bichinho Novamente Atire Se bem que o bichinho só tá fugindo E eu tô indo atrás dele, né? Ele tá me atacando pra se defender E eu tô indo bater nele É brincadeira também Eu acho melhor A gente voltar E comprar a bússola, galera Vamos lá? Vai ter um corte aí no vídeo Eu vou lá pra lojinha Da mulher lá Pra gente comprar a bússola, beleza? Já já eu volto, hein? Vamos lá, galera Já tamo aqui em cima Bora lá comprar a bússola E aí, mulher? Passa nada Passa nada Aqui, ó 220 Custo de encaixe Altamente recomendado Se você estiver tendo problemas Para achar seu caminho no labirinto Tente este amuleto Ele marcará sua localização no mapa Equivalente útil para encontrar seu rumo Em lugares desconhecidos Item comprado Conquista alcançada Afortunado Amuleto coletado Equipe um amuleto E ative suas poderosas habilidades Para equipar o amuleto Abra o menu amuletos Enquanto descansa em um banco Ah, vamos lá Nem sabia desse menu E aí, cara? Voltei Ó, mapa atualizado, ó Para equipar o amuleto Abra o menu amuletos Enquanto descansa em um banco Qual o botão para abrir Qual o botão para abrir? Peraí Tá, aqui é onde a gente está A gente está exatamente naquele poste ali, ó Naquele poste, tá ligado? Mas onde é que eu vejo o menu amuleto? Tem que apertar o Enter? Não Ué? Num, tipo Peraí Menu de pausa Inventário Ah Ah É o Select Olha que maneiro Bússola Ó Eu tenho Eu tenho Três encaixes E esse aqui ocupa um, né? Olha lá Custa um encaixe O que é isso aqui? Ah, esse aqui é o mapa O que é isso aqui? Esse aqui é a minha arma que eu estou usando É um ferrão velho Uma arma tradicional de Hollow Nest Sua lâmina está cega devido ao tempo e ao desgaste Isso aqui é foco Que é o que eu uso para me restaurar a vida, né? Foque a alma coletada para recuperar sua carapaça e curar dano Ataque inimigos para coletar, beleza E esse aqui é o mapa, né? Ao descansar em um banco Ou em outro lugar A pena pode ser usada para atualizar o mapa Com as áreas Ah, tá, então peraí Então peraí Eu já tenho uma pena Equipe isso aqui Já está equipado A bússola Aí, ó Pronto, atualizei o mapa Atualizei Esses locais que estão aí São os locais que a gente já jogou Que a gente já foi Né? Esses que estão Cinza aí Os que estão pretos A gente não foi lá ainda Pelo que eu entendi é isso Cadê a... Mas a pena Segure a LB É que o LB eu não sei muito bem qual que era Mas enfim Tá bom Mas é que o mapa atualizou mesmo? Eu acho que atualizou, hein? Agora a gente está vendo onde é que a gente está Vamos seguir Já salvamos ali mais ou menos Deixa eu ver como é que está aqui embaixo Exatamente Está aí Esses locais que estão Mais claros A gente já foi neles Tem um local ali Está vendo, ó Tem algumas paredes Que eu não entrei, hein? Inclusive lá naquele local Tem um local que eu não entrei, ó Dá para ver E aquele local que tinha um cara chorando Acho que o amigo dele foi para lá Vamos ver se foi para lá Vamos ver se foi para lá O amigo dele estava chorando lá Deu Eu tenho que parar de pular do nada Assim, velho Aqui, ó Valeu Filé A gente ajudou ele, ó Trouxe um amigo dele para cá Mas tem mais E acho que eu ganho moeda, né? E aí? Você não solta moeda, não? Mas tá bom Muito obrigado, hein, cara Isso aqui é como se fosse Quem viu a série aí de Rayman Legends É como se fosse o local Onde tem aqueles bichinhos, tá ligado? Né? Mesmo esquema É Aqui embaixo, galera Tem um local que eu não fui, ó Aqui tem um local Aqui, ó Aqui Peraí, foi aqui que eu... Deixa eu ver Não, aqui eu já vim Aqui eu já vim Tá Esse cara aqui Ele atira em mim Eu não consigo acertar ele A gente já veio aqui no vídeo passado Mas não é que eu queria vir, não É embaixo, ó É aqui Aí, ó Exatamente Eu vi no mapa ali Que tinha um, tá ligado? Olha lá, ó No mapa dá pra ver Quando tem uma portinha, tá ligado? Vamos ver o que tem aqui O que é isso? Esse aqui acho que é pra restaurar a vida Restaurar o negócio ali que a gente tem Eu não tenho essa habilidade de pular em muros A gente deve conseguir isso depois Então depois a gente volta aqui Né? O mapa não atualizou ali, ó Por quê? Porque eu acho que só vai atualizar Quando A gente entrar A gente É Sentar num banco de novo É isso Né? Peraí Bom, galera Eu acho que é o seguinte Eu vou ficar com o vídeo por aqui, certo? Deu um tamanho maneiro A gente já explorou Mas conseguimos a bússola Conseguimos O A pena, né? Já Pra gente anotar os locais E é isso Próximo vídeo A gente segue Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo, hein?